Música 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 Aqui adentro, aqui adentro. Aqui é o de mal. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Uma comunicação que nos trae o senhor Gervasio, da Federação Nacional de Trabalhadores de Transportes, e fazemos o compromisso em nome da governança de tramitar, escalá-lo, ao senhor presidente, as propostas que eles estão fazendo com relação ao preço dos combustíveis. É um compromisso da governança. Assim mesmo, a peticão do senhor Gervasio, estaremos gestionando uma visita de vocês ao senhor presidente da República. Tanto que tenhamos resposta, confirmaremos. Sim. Realmente, nós agradecemos a senhora governadora que realmente nos recebeu com toda a cortesia necessária e que realmente, com uma representação tão amplia de cada um dos secretários generales e dirigentes que estão aqui presentes, nós, como lhe manifestamos, era uma marcha cívica, pacífica, tranquila. Assim, o temos feito com todos vocês. E acho que as peticões que nós estamos levando a cabo são a peticão de todos. O assunto do aumento dos combustíveis, a modificação da lei, que é a base fundamental para nós poder resolver as partes que nos está flackeando a situação de cada uma das lutas. Então, por isso, nós, ao trazer o documento da senhora governadora, vamos a confiar em que ela vai conseguir levar a letra ao presidente. E a base fundamental de nós é que ela nos possa conceder uma reunião com o presidente a esta comissão que está aqui, uma reunião para nós poder explicar ao presidente com lujo de detalhes o problema da modificação da lei e o problema de cada um dos choferes das diferentes rutas, o que o chofer trabalha, o que faz até onde pode chegar e que, com o GLP, o preço onde está, realmente o chofer não pode subsistir. Ou seja, que este é um momento que o chofer, agora mesmo, não pode conseguir o objetivo que se quer, não pode comprar comida por dois dias, não pode comprar medicina, não pode pagar casa. Então, este é o momento preciso que o presidente se reúne com nós e podemos aplicar-le técnicamente os passos a seguir, porque somos nós que conhecemos o área de transporte e talvez ao presidente não lhe tenha chegado essa metodologia. E esperamos que, por via da gobernadora, que foi muito simpática, muito convida com nós, agradecemos que realmente não tenha tendido esta cita e que realmente ela nos ajude a que o presidente se reúne com nós para determinar todos esses passos que estamos planteando aqui. Muito obrigada, gobernadora. Como não? Cuente com essa gestão e que tão pronto tenhamos respostas e as respostas da gobernadora sempre estarão abertas. Porque é importante a comunicação, o diálogo aberto. assim que eu estou segura que o presidente lerá sua proposta e tomará as melhores decisões em benefício de todos. Obrigada, obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês também por fazer uma marcha pacífica, que isso realmente é importante. Que qualquer inquietude que se quiera expressar se haga respeitando as normas e as leis. Porque assim deve ser. Agradecer a vocês. Esse documento, senhora gobernadora, as mãos do presidente. Claro que sim. É uma promessa e assim o faremos. Muito obrigada. 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 Senhoras e senhores, com uma comissão, com uma comissão de os secretários-generales, com uma comissão de os secretários-generales da Ruta, lhe entregamos o documento a a gobernadora onde nós estamos exigindo que ela se o faça levar ao presidente onde estamos planteando que o GLP o GLP trate de levar a 80 pesos de galão. O aumento do GLP a 80 pesos de galão. lhe planteamos a rebaixa dos combustíveis do GLP, do gasolina e da canasta familiar. E lhe planteamos fundamentalmente que temos que reunirnos com o presidente para resolver o problema da lei de hidrocarburos. Que a lei de hidrocarburos se não se modifica vai viver com o mesmo problema. modificação da lei rebaixa dos combustíveis e rebaixa do GLP a 80 pesos por galão. Ela se o faça levar a presidência. e a presidência. 24 horas máis! 24 horas máis! 24 horas máis! 24 horas máis! 24 horas 24 horas máis! 24 horas máis! Nos vamos a mantener sesión permanente. Vamos a reunirnos mañana a la federación para explicarle a ustedes ya los otros pasos a seguir después de este recibimiento vamos a esperar la respuesta de la gobernadora y en la próxima convivial de los secretarios a través de la division de la cámara de la mamá se se económica de la